Música Hoje eu acho, Fabrício, que as pessoas vão pensar que eu e tu crescemos Não, nós estamos num quarto de criança aqui, todo concebido pela Bartes, não é? E que as coisas são para o tamanho delas, não é, Fabrício? Isso aí, tudo bom, Carmen? Como é que está? Tudo bem? Aqui a gente está nesse dormitório infantil montessoriano, né? Que é lindo, é maravilhoso As crianças quando vêm aqui na loja não querem sair aqui desse espaço Tanto para assistir um desenho, como também desenhar aqui, brincar com os jogos, enfim Elas se sentem no mundo delas aqui, né? Ficou maravilhoso Pois é, e eu não sei se vocês devem perceber bem essa tendência De que o quarto hoje da criança, ele também tem que ser um espaço de brinquedos Porque hoje as crianças não brincam mais na rua, não é? É, hoje em função da segurança, né? Toda que nos atinge muito, o pai trabalhando fora o dia todo A criança acaba saindo da escola e para... O quartinho dela é muito dela Então a gente, a Bartes Móveis também pensa nisso, né? Então, ela desenvolveu nessa nossa nova coleção É uma linha toda adaptada com várias ideias de projetos, né? Tanto feminino, masculino, né? Ou aqui já numa ideia mais mista, assim, digamos Que podem ser adaptados aos irmãos, digamos assim Porque também isso acontece muito em função dos pequenos espaços De um maninho a maninha dividir o mesmo quarto Então, a gente tem várias, várias ideias de projetos E com toda a segurança também que um projeto infantil pede, não é? Claro, claro Então, sempre tem que ser pensado Sempre pensado tanto na segurança também Na evolução da criança Claro Porque um ambiente é para vários anos, enfim Ou até para toda a infância Porque tem como ir adaptando, não é? E aquele ambiente se transformando À medida que a criança cresce, não é? Você pode, a criança vai crescendo, vai mudando de hábitos Desde pequenos hábitos Que é brincar numa bancada Até depois evoluir para pintar, estudar, assistir filmes Mexer depois nos seus eletrônicos Pode se adaptar desde a primeira infância até a adolescência Sim, o Bart está crescendo com a criança Crescendo com a criança Porque o Marvel Bart, com cinco anos de garantia Acompanha toda a evolução Não, sobre essa garantia, quem consegue realmente Cumprir Cumprir, não é? E se comprometer com aquilo que está fazendo, não é? É isso aí E a Bart, nesse 2018, lança sua nova coleção Dentro do nosso novo slogan Que é Bart, sua vida, nossa inspiração Porque as pessoas, enfim Seus cotidianos, sua vida É o que nos inspira a projetar melhor A montar melhor, a transportar A ter ideias melhores E também a criar produtos, assim, personalizados Para cada cliente Porque cada pessoa é única Cada pessoa tem seus hábitos Seja no trabalho, seja na sua casa Então, é o que nos inspira, não é? É isso aí E eu quero saber uma coisa, Fabrício E aquelas pessoas que estão pensando já No quartinho do seu bebê Quanto tempo, assim, da gravidez Tu tem que encomendar com antecedência? Como é que funciona? O nosso prazo de entrega para o cliente É de 30 dias úteis, né? Isso, então, o que acontece? Se ele já quer, a partir do momento Que ele já quer trazer as suas ideias Então, claro, quanto mais tempo, melhor Porque ali no quartinho tem enxoval também Aqui nós temos também Uma parceria super boa Para várias ideias de enxoval de bebê também E que linda, né? É linda tanto desse tema aqui Com a tenda do cérebro também Vocês podem ver aqui no quartinho Na cama montessoriana Então, também temos muitas opções Para as mamães E é um momento, assim, que os pais curtem muito E querem fazer tudo muito carinho E cada vez mais, hoje em dia O filho está bem planejado Com certeza E também, desde o bercinho ao carrinho Ao enxoval, né? Tudo feito com muito amor É, porque voltou um pouco o tempo Dos pais quererem ser pais Então, e a Bart está aqui Como seria isso A família está sendo muito valorizada É Nunca foi tanto, eu acho E a Bart está aqui, ó Para fazer a sua casa Desde a entrada, da porta de entrada Até a área de serviço Sim, sim A casa completa Dá para entregar para você A casa completa Nós fazemos desde objetos Desde imóveis corporativos Para a casa toda A área de serviço Lavabo Tudo Garagem, área gourmet Área de churrasqueira E o mais importante, não é, Fabrício? Que eu acho que é bem bom A gente salientar É que, apesar de a Bart Estar num ponto super privilegiado Ter uma loja linda Ela trabalha com valores super justos Esse é o conceito de vocês É, nós trabalhamos com preço Como nós somos uma loja direto de fábrica Claro Além disso, a gente o trata Sim, tem um Não temos intermediários O frete nosso é próprio Então sai o caminhão direto da fábrica E vem para a casa do cliente A nossa montagem é direto também Então, o preço é justo Melba Tenha certeza que aqui Você vai encontrar o projeto Que se atega dentro da sua necessidade E também do seu bolso, né? Bom, então assim, ó Gente, eu quero fazer um super convite Para vocês Para quem ainda não conhece A loja da Bart Aqui em Porto Alegre Que fica na Quintino Bocaiuva 1010 Venha Abra as portas Mexa no produto Sinta o produto É, venha até aqui tocar É muito importante isso Porque são detalhes que é o que valoriza o móvel Nós trabalhamos sempre com a borda De um milímetro em ABS Isso é muito importante Que façam da tirela Algumas marcas trabalham com meio milímetro Claro Então fica um toque totalmente diferente E menos vedação para o seu móvel, né? E, enfim, toda a parte de ferragens São importadas alemãs Então, é muito importante vir até aqui Abrir as portas Para conhecer o produto Sentir, ver as portas abrindo e fechando suavemente Isso é o que faz a diferença E daí, depois que a gente conhece o produto E que a gente fica sabendo Que a gente pode comprar em 24 vezes Com a primeira parcela em 60 dias Somente para 60 dias Facilita tudo, né? Facilita tudo Temos várias condições de pagamento Essa em especial Fácil de estacionamento Entrega a dieta fábrica É maravilhoso Venha para cá Tem um cafezinho Cheiroso, saboroso Esperando aqui A gente é super bem recebido Que tira o Bocaiuva 1010 Nós deixamos vocês, ó Com as imagens Desse quartinho aqui Que é para sonhar, né, Fabrício? É isso aí Venha para o Barça Sua vida é a nossa inspiração I thought love was only true And fair or tense And for someone else But not for me Our love was out to get where it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face É isso aí Amém O bella Vale, vale, vale ser